Olá, meu nome é Thais Lavô, sou jornalista, moro em Fortaleza, Ceará. Bom, eu acompanho o trabalho da Lupa desde 2015 e também já colaborei. E, além de tudo isso, eu participo sempre que possível das capacitações que a Lupa dá. Se eu não me engano, eu acho que eu já fiz uma em cinco. E é inegável que teve uma contribuição realmente importante para a minha formação e a aplicabilidade no trabalho que eu desenvolvo hoje, certo? Porque o fact-checking, ele ainda não era visto dentro das universidades. É uma prática nova, certo? Então, a importância dessa transferência de conhecimento que a Lupa dá proporciona aos profissionais do mercado ou aos estudantes, os jornalistas em formação, terem a proximidade com as técnicas mais avançadas que tem de checagem, né, de informação, como também com o dia a dia, com a rotina produtiva dessa atividade de checagem. Que, para muitos, pode ser uma coisa fácil, mas, na verdade, quando você está no dia a dia fazendo checagem, você sabe que não é. É uma inovação justamente por isso, porque muda toda essa questão da rotina, do caminhar, da apuração. Então, teve uma importância enorme e tem. Sempre que possível, eu participo como uma forma de atualização dos meus conhecimentos, de me atualizar, como também uma forma de intercâmbio, de troca com os profissionais das melhores práticas, o que fazer, o que não fazer e dessa colaboração. Bom, é isso e eu desejo vida longa à Lupa e parabéns a toda a equipe que integra essa agência maravilhosa.